A sequência do Pente ficou diferente, agora tem até coreografia, tá na internet quase influência, isso é o pique da novinha, 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 da novinha. Ela de quatro curas na mão, bota a chota pra mexer. Status 062 e mais Beatle, 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 Beatle. Acústica. DJ Rosério Oliveira. Passa, 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 Se liga aí! Status 062 E mais Beatle Acoustic Posso, posso, vim de nós Posso, vim de nós Pra você dar no perdão Posso, posso, vim de nós Posso, vim de nós Posso, vim de nós Pra você dar no perdão E aí, Tio J E aí, Tio J Tá ligado, né? Esse é o DJ Mike Hall O preferido dela E aí, Tio J Tá ligado, né? Tchau, tchau.